Queridos, vamos então para a nossa palavra, João 15, João 15, a partir do verso 15, o poder do discipulado, olha o que diz a palavra do Senhor. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vô-lo conceda. Eu estava meditando nessa palavra, e eu estou seguindo dentro dessa série de mensagens, um livro do nosso apóstolo René, não estou pegando ípices literes daquilo que está lá, mas estou norteando, porque ele tem um livro chamado A Força do Discipulado. E ontem essa palavra veio no meu coração muito forte, e compartilhei com os queridos discípulos que estavam comigo na viagem, e disse assim, eu gostaria até de falar sobre esse tema amanhã no culto, mas não é o tema específico, porque o Espírito Santo trouxe no meu coração uma revelação a respeito disso que eu vou compartilhar com você nessa noite. Como eu estou falando sobre o poder do discipulado, não vou compartilhar essa palavra. Daí quando eu cheguei hoje em casa, no retorno da viagem, abri o livro, para ver a sequência das próximas palavras, qual era o texto que estava no próximo capítulo? João 15, versos 15 e 16. Deus disse, não, isso é mais do que uma confirmação, isso é uma direção de Deus, do que aquilo que estava no meu coração, no que eu estava meditando, é o que eu devo compartilhar. Minha palavra vai ser uma palavra breve, mas importante, e eu quero que você aprenda coisas poderosas aqui, porque na semana passada nós falamos sobre o discípulo e o discipulado, e agora nós vamos falar dentro do poder do discipulado desse tema, eu quero falar sobre a identidade do discípulo. O discípulo tem uma identidade, e essa identidade ela expressa a vida de Deus, e expressa quem é o próprio Cristo. E nós, nesse desejo de estar com o Senhor, nesse desejo de ser imitadores, ou tê-lo como modelo, nós precisamos ser como Jesus é. Só que nesse processo de ser como Jesus é, nós precisamos entender também, que há uma conectividade, que há um entrelaçar entre a nossa vida como discípulo, e a vida do nosso discipulador. Muitas pessoas, se prendem a querer ser como Cristo, sem uma, não é intermediário a palavra, mas sem um auxílio, sem uma ajuda, de alguém que o possa trilhar nesse caminho. Porque dizer que somos imitadores de Cristo, simplesmente por nós mesmos, é simples. Eu posso subir aqui e dizer, eu sou imitador de Cristo. Você pode subir aqui, ou aí, da onde você está, dizer, eu sigo Jesus, Ele é o meu modelo. Entretanto, se eu não me relacionar com pessoas, e se pessoas não estiverem andando comigo, e vendo a vida de Deus em mim, simplesmente é uma fala. Porque não se trata do que eu digo, mas da vida de Deus que está em mim, e daquilo que eu estou compartilhando com as outras pessoas. Eu só vou poder saber se você é homem de Deus, ou mulher de Deus, se você se relaciona. Se você não se relaciona, simplesmente é uma fala, e qualquer um pode dizer. Porque o relacionamento, e principalmente a intimidade, revelam o nosso caráter. E na semana passada, falamos muito bem sobre o caráter, o quanto precisamos ser moldados por Cristo. E ser confrontados, foi a expressão que usei. Então, o nosso caráter, ele se mostra na hora do conforto. É na hora de uma dificuldade de algo que você não gosta. Eu quero dizer para vocês, na semana passada, queridos, não sei se você está percebendo isso, nós oramos aqui pedindo para que Deus te desse confronto, quem estava no culto aqui. E aí, na hora do confronto, sabe o que acontece? Nós nos esquecemos, eu não estou julgando ninguém, nem falando de você, até porque eu não sei como foi a sua semana. Mas na hora do confronto, nós ficamos... A gente pediu para que o Senhor nos confrontasse e mostrasse o nosso caráter. Aí, quando algo vai totalmente contra aquilo que nós tínhamos como expectativo. Quando algo não funciona da forma que nós esperamos, nós não temos, às vezes, a sabedoria, nem o discernimento de entender que não é o diabo se levantando, mas é Deus te tratando. Para que você possa aprender algo e que você seja como ele é. Você está entendendo a palavra? Nós vamos começar a pregar aqui. Então, se as coisas começarem a ficar difíceis para você, nesse tempo, nesse período, saiba que você está debaixo de uma cobertura espiritual, diga a mim. Você está debaixo de oração, você não está aqui. Ei, querido, você não é sapato de satanás não para ser pisado. Você é filho de Deus para ser tratado. E vai ser igualzinho a Jesus. Por isso que ele está trabalhando em você. Então, não pense que o diabo se levantou. É claro, se você dar espaço e você se irar e pecar, como a Bíblia diz, iraivos, mas até a ira é possível que aconteça. Mas que você não dê espaço para que satanás haja, você será moldado à medida e à estatura de Cristo. Agora, se você, nesse processo, se perder, com certeza você vai perder a coisa mais preciosa, que é o trabalhar de Deus. Lembra que nós cantamos até na semana passada, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E Ele está nos moldando. E antes do barro ser utilizado, ele precisa ser bem amassado. Para que saia toda a impureza e todo o ar, que não é o sopro da vida de Deus. Todo o vento contrário, que possa vir no teu espírito, tem que sair. Todo o ar que está inflando você, que trabalha somente o teu ego, e não é o sopro de Deus para mostrar a vida dEle, no processo do amassamento sai tudo. Vai ser amassado. E saia as impurezas, sai o ar desnecessário, para que na hora que o vaso seja moldado, você não venha apresentar fissuras, e você não venha se quebrar. Porque o único que tem a autoridade de quebrar e fazer de novo é o próprio Deus. E não as situações da vida. Então, saiba, que se você está sendo moldado, você está no processo. E a vida de Deus vai começar a ser formada em você. Nunca deixará de ser um vaso de barro. Mas que guarda as preciosidades do Senhor ali dentro. Temos tesouros em vasos de barro. Como diz o apóstolo Paulo. E queridos, nesse processo então, enquanto eu meditava nessa palavra, eu quero falar sobre alguns aspectos aqui. E o primeiro aspecto é o nosso comportamento. É o que eu já estou falando. Pode anotar aí comportamento. O nosso comportamento revela a quem nós pertencemos. No sentido espiritual. Anota essa frase. O nosso comportamento revela a quem nós pertencemos no sentido espiritual. Quem é o nosso dono? Não, pastor, meus comportamentos são apenas comportamentos. Não. A Bíblia não encara assim. Nós precisamos estar moldados. Se o vaso saltar da roda, aonde ele está sendo moldado, ele não vai conseguir mostrar a destreza, a habilidade e a capacidade daquele que o molda. Ele nunca será. Aquilo pelo qual ele foi projetado. E às vezes nós pensamos que o nosso comportamento é algo simples, mas o nosso comportamento revela se nós estamos nas mãos de Deus ou não. Se nós estamos confiando no processo ou não. Se nós cremos que Ele está trabalhando em nós ou não. Às vezes nós pensamos que estamos prontos. E na verdade, nós estamos no início do processo. Então Deus quer trabalhar no teu interior e quer mostrar como você é. O teu comportamento precisa ser moldado. E nesse moldar você será parecido com Cristo. O Senhor vai te fazer como o Cristo é. E lembra que eu comecei falando aqui que nós não podemos dizer que eu quero ser apenas como Jesus. Preste atenção. Você vai ser parecido com aquele que te discipula. Então você tem que tomar cuidado com a forma que você está observando. Não estou dizendo que todos devem ser iguais. Não é uniformidade. Nós estamos falando de unidade. Unidade não é uniformidade. Não é que você vai ter os trejeitos, a forma. As características das pessoas. Mas você vai se tornar parecido com aquele que te discipula. Se não se tornar, é sinal que você não está sendo discipulado. E o discipulador não é perfeito quando se trata de homens. Mas você, como discípulo, tem o discernimento do Espírito Santo de saber aquilo que você pode modelar. Uma palavra que está bem na moda, né? Modelar. Ou aquilo que você deve descartar. Há coisas que você vê no teu discipulador, no caso, se é o teu pastor, que você não precisa querer fazer igual. E não estou falando de características naturais. Quando falo numa modelagem, eu falo da vida de Deus na pessoa. Então você precisa observar. Não, isso é de Deus. Isso eu quero para mim. Eu não estou dizendo que você tem que imitar a forma como eu trato os meus filhos, nem a forma como eu trato a minha esposa. Eu sei que eu devo ser exemplo para o rebanho nesse sentido. Mas a forma como eu ministro na minha casa, é aquilo que Deus dispensou sobre mim. E eu não posso, nem sequer, querer dar direções ou destinos na tua casa, se o Espírito Santo não falou com você. Muitas mulheres me procuravam no início da igreja, para que eu desse orientações. E às vezes orientações contrárias, que elas já tinham entendido aquilo que o marido pensava. E não foi para nenhuma, nem duas, que eu disse, olha, quem dá o destino na tua casa é o teu esposo. Não, meu. Eu sou teu pastor. O sacerdote da casa é o teu marido. Entra em consenso com ele. E se ele não está alinhado ao propósito de Deus, ore por ele. Para que o Senhor o conduza nessa direção. Então, vocês estão entendendo que não é uma manipulação, não é uma forma de fazer discípulos em série. Se trata de você olhar a vida de Deus em mim, ou naquele que te discipula e desejar isso. E a pessoa que deseja discipular, que deseja cuidar das outras pessoas, ela tem que ter essa identidade de Cristo, visível. E isso não é algo instantâneo, não é uma escola de líderes. Nós amamos o processo da visão celular. Mas não é uma escola de líderes que te faz um discipulador. Não é um seminário. Não é um congresso. Não é os encontros. Agora, é o teu caminhar diário com Deus. E isso vai gerar em você essa vida de Deus. É claro que você vai se preparar em todos os aspectos. Mas você precisa ter esse comportamento. E quando você caminha com alguém, fica mais fácil. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 6, que o nosso ensino para os nossos filhos deve ser sentado, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Sabe o que isso significa? Discipular nossos filhos. O discipulado, nossos filhos, apesar que hoje não são, na sociedade atual, os filhos não estão sendo, infelizmente. Está sendo terceirizado essa função. Mas o correto seríamos. Andar com eles o tempo todo. E através das nossas vidas. Eles conseguirem ver Cristo e entender os preceitos que nós estamos fazendo. O discipulado, então, é andar com alguém. E se comportar da forma como essa pessoa se comporta. O padrão de comportamento pode ser aprendido. Se caráter pode ser transformado. Caráter são marcas que a vida constrói em você, pelas suas vivências. O comportamento também pode ser modelado e adaptado e transformado. Está entendendo a palavra? Então, se comporte como alguém que deseja receber aquelas coisas de Deus. Pastor, mas daí fica falso. Querido, eu quero dizer para você. Não se trata de ser falso ou não. Eu acompanhei o processo da minha filha. E eu acho engraçado que o Caleb é o mais novo. E a Gabriele tem 14 e o Caleb tem 8. E a Gabi começou a se dedicar. Eu contei para ela as minhas histórias do tempo em que eu fazia artes marciais. E que eu tinha abertura, espacate, lateral, frontal. E eu treinava muito isso. Eu treinei dos 13 até os 17. E eu treinava muito isso. E ela começou a achar legal e assim, pai, como é que fazia? Daí eu ensinei como é que fazia. E aí você via todos os dias a Gabriele treinando o espacate. Aí o dia que ela conseguiu descer no espacate, e ela fez o frontal assim, e me mostrou, olha aqui pai, conseguiu botar as mãos no chão. E disse assim, filha, parabéns. Parabéns. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é só isso. Agora você tem que pegar e encostar a testa lá no pé. Pensa numa frustração. Porque ela que tinha conseguido descer, mas não conseguia deitar e esticar os braços. Mas assim, tem mais um desafio para você ir fazer. E aí ela treinou muito, treinou e treinou. E hoje ela faz. No lateral que a gente fala, está quase pronto. Falta pouquinho. Mas agora pergunta para ela, que está sentadinha ali me ouvindo, se foi fácil. E se foi assim? Aí vem o meu filho e diz assim, vem ela fazer e se joga. Papai, estou quase lá. Estou quase lá. Porque quer imitar um comportamento da irmã, mas não quer pagar o preço do processo. Queridos, dói. Dói. Esse tipo de treinamento dói. E eu descobri que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer isso. Sabe por que você não faz? Porque dói. E exige disciplina. E muito tempo. Não quero que semana que vem você comece a treinar, durante a semana que eu comece a treinar, Irmãos, vamos passar aqui quem conseguiu fazer o espacate. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer assim, você pode até pensar assim, pastor, está louco com o problema que eu tenho com o Lúcio. Eu não sei de uma coisa. todos que treinarem podem fazer, independente da idade. Ah, isso não serve para nada, pastor. O que eu quero com o espacate? Eu sei. O que pode não servir para ela, ajuda na dança. E ajuda na defesa pessoal, que eu dei ensinado para ela. Mas, fora isso, qual o objetivo? Entretanto, a analogia não é simples. Para que algumas pessoas vão dizer, para que eu quero discipulado? Estou bem assim. Eu e Jesus somos, ó. Está massa, do jeito que está. Para que eu vou querer mais coisas? E aí a pessoa se nega a pagar o preço do processo. Para conseguir alcançar lugares que as pessoas comuns não alcançam. Falar de elasticidade. pode falar do alcance. Que só aqueles que pagam o preço conseguem chegar. E o preço não é o preço da cruz, que esse já está resolvido. Não se trata de salvação. Se trata de um comportamento para que você seja como Jesus é. Eu não consigo ver Jesus nas outras pessoas. Pois é. E você? Elas conseguem ver em você? Então o comportamento nos trabalha nisso. Segunda coisa, é a nossa linguagem. O reino tem uma linguagem. Quem cria um dialeto dentro dessa linguagem se confunde e confunde os outros. O reino tem uma linguagem. Quem cria um dialeto dentro dessa linguagem se confunde e confunde os outros. Queridos, esse texto, eu já vou ir para o versículo aqui, mas esse texto é muito poderoso quando está falando a respeito de ser escolhido. O Senhor te escolheu. E olha aqui, ele começa dizendo que você não vai ser chamado mais de servo, mas vai ser chamado de amigo. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenham-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. aquilo que é passado do Pai para você codifica a linguagem que você deve ter. É que muitas vezes nós estamos acostumados com a gíria ou com os dialetos porque nós estamos afastados de pegar aquilo que é revelado do Pai e nós queremos criar atalhos, nós queremos ouvir coisas mais fáceis. falamos aqui um tempo atrás a respeito de João capítulo 6 aonde os discípulos que andavam com Jesus disseram duro é esse discurso, quem pode resistir? Não é de hoje que as pessoas querem falas suaves, querem momentos agradáveis apenas e elas esquecem que aquilo que é suave não te desafia a ir mais adiante daquilo que o Senhor espera de você. Naquilo que o Senhor espera de você. Então quando sempre que não houver desafio você entra numa rotina e não a rotina saudável aquela que você consegue ser educar as suas habilidades a fazer algo mas aquela rotina limitadora que te trava no processo aonde você levanta como um morto vivo e faz automatizado aquilo que já não tem mais sentido para você. Nós não podemos entrar na vida espiritual nesse processo de automatização aonde aquilo que nós fizemos tanto faz você vem no automático para as coisas você vem no automático para a igreja você faz as coisas no automático não você precisa estar crescendo nessa convicção das coisas que ele é e a linguagem que ele revela para você a fala que o Senhor traz te dá exatamente a comunicação necessária para que Deus toque no teu coração e assim você toque os outros o discipulado então te ajuda a fazer isso você não sabe a linguagem vem aprender vem andar junto uma das coisas que algumas pessoas criticam e não conseguem compreender e algumas claro que há erros em todos os lados mas se você entrar num ambiente falando do dom de línguas aonde está todo mundo orando e você sente o ambiente muda quando você começa a orar em língua estranha dentro de um local o ambiente muda e se tu está ali a gente chama de renovo parece que você é renovado começam a fluir coisas novas em você agora vai para tua casa sozinho no teu quarto como a gente diz no seco sem nada para te acompanhar sem música sem nada e começa a orar em língua estranha chega um momento que tu fica olhando assim poxa vida parece que é desmotivador e você precisa persistir mas eu estou te dando aqui mais uma analogia quando nós estamos juntos as coisas fluem parece que mais naturalmente por isso que a Bíblia diz é melhor serem dois do que um tudo aquilo que o Senhor nos coloca a fazer com alguém sempre é multiplicador e exponencial sozinho nós podemos ir mais rápido mas juntos sempre chegaremos mais longe isso você precisa ter como tópico na sua vida não adianta nada você sair para uma maratona correndo sozinho e esquecer do cantil ou da água ou da mochila de hidratação agora se você estiver com um grupo se não tiver água no caminho você pode até se desafiar a cavar um poço e fazer as coisas acontecerem porque o Senhor nos une nisso afine sua linguagem e por fim esses três tópicos que eu vou apresentar para você a respeito da identidade nós temos que ter o sonho o líder precisa despertar o sonho da vocação no coração do discípulo se você é um discipulador ou é um discípulo você precisa sonhar não aquele sonho fora de realidade não aquela coisa que você se perde até fugiu a palavra que tem gente que tem alucinação né? acho que é sonho sonho não é alucinação o sonho é algo palpável específico e que você deseja chegar alucinação é viajar é falar uma bobagem que eu quero ter uma mansão e um iate aqui em Jiruá iate para que? alucinação tu vai navegar no passo das pedras ou no Jiruazinho tá entendendo o que é alucinação? é a pessoa não entender não eu sonho e ora porque senhor o meu sonho é ter um iate queridos agora sonhar é dizer não eu quero ver o meu território olha o tema do ano que vem conquistado por Senhor Jesus eu quero impactar a minha geografia com a palavra do reino de Deus até um tanto quanto subjetivo aí você senta e faz as tuas metas lembra daquele mapa que nós colocamos aqui é aqui que eu vou estabelecer o meu centro de operações terrestres lembrei do exército agora COT centro de operações terrestres é aqui que eu começo a disseminar essa palavra de Deus e mudar o território planejamento processo local e a partir dali você começa a construir um sonho de Deus que vai conectar com a sua vida e você vai ter êxito em tudo que você fizer olha que coisa poderosa isso então o sonho precisa estar latente na sua vida tem que estar na vida do discípulo e você é é discipulador você alimenta o sonho as pessoas que chegam pra mim e dizem assim pastor eu quero ser pastor alguns pastores podem olhar e dizer assim meu Deus é louco capaz que eu vou dividir o púlpito com ele porque tem medo e se sentem ameaçados as pessoas que dizem pra mim eu quero ser pastor eu digo assim então tá bom então vem caminhar a milha vem andar comigo só que o dizer entre o fazer há uma grande distância então não diga que quer ser pastor vem caminhar primeiro anda no na marcha específica vê se aguenta o tranco não, não, não mas eu tenho Deus falou comigo eu tenho a minha passada pois é então você é o único porque nem os doze de Jesus andaram sozinhos andaram na passada que ele tinha e alguns desistiram né então não queira ser algo sozinho sonhe mas coloque e se disponha a fazer aquilo que é necessário ninguém chegará ao episcopado como diz a palavra que é uma grande e excelente obra que você almeja sem seguir a trilha daquilo que é necessário fazer e não vai ser Deus nem o Espírito Santo que vai te revelar é o discipulador ele vai botar o dedo na sua cara e vai dizer não você está errado não pode começar de novo não não é assim que se faz é desse jeito ah mas pode ficar brabinho mas vai ter que se amansar e vir depois aqui se organizar eu falo isso porque várias vezes eu briguei com meu pastor eu liguei com meu pastor na época meu pastor já e chorei já cheguei a chorar dizendo o que que está acontecendo o que o senhor tem contra mim falei isso aí já para o meu pastor depois a gente é quebrado tem que contar o pastor me perdoa me expressei mal de fato eu não entendi o senhor estava vendo ali porque assim ele estava vendo um buraco ali na frente estava indo cego para o buraco e querendo teimar porque tu é novo tu é jovem tu acha que tu está indo na direção ele disse assim para senão tu vai cair no buraco não quer me deixar andar olha só que caminho lindo mas ele já viu o buraco então não siga buraco siga o discipulador evite o transtorno deixe a experiência do senhor te colocar num lugar exato então Deus sempre vai trabalhar com pessoas assim e os seus sonhos queridos precisam ser ativados quem caminha com você e não sonha não conquista se você quer caminhar comigo e não sonhar não vai dar certo porque eu sou um sonhador vou compartilhar contigo não vou dizer o nome da pessoa mas eu me emocionei eu e minha esposa eu não chorei dessa vez mas fiquei engasgado minha esposa chorou eu recebi estava em viagem uma determinada menina me mandou no me encontrou no no Instagram e me mandou essa mensagem Oi, tudo bem? não sei se você se lembra de mim mas fui sua aluna em Santo Ângelo na Batista amava você e a sua esposa e agora eu vou chorar hoje e como eram queridos comigo sempre me senti muito amada por vocês principalmente quando perdi meu pai eu tinha 4 anos eu tinha 4 anos mas vocês marcaram muito minha vida a forma na qual você me ensinava a música era maravilhoso era lindo como vocês falavam de Deus me alegro em ver a tua evolução e ver o homem temente a Deus que se tornou que Deus continue te usando e te abençoando e te abençoando cada vez mais essa moça tem 24, 25 anos casada me encontrou no Instagram e mandou isso aqui gente nós somos chamados para marcar pessoas professor de música não era pastor nessa época mas eu fiquei assim poxa vida eu olhei e mandei isso aí para minha esposa e disse assim viu como nós precisamos abrir a nossa escola porque eu vejo isso na vida da minha filha o quanto ela foi marcada pela escola Batista a igreja de Santo Ângelo talvez não tenha noção da arma poderosa que eles têm na mão mas eu quero dizer para você nós precisamos estabelecer o reino de Deus nessa terra e crescer queridos a nossa escola vai começar aqui nessas paredes nessas salas aqui eu já estou começando sonhar projetar organizar queridos vai ter que dar um jeito depois nós temos um terreno nós vamos construir lá o ensino fundamental todo o ensino médio e a faculdade logo ali acima pastor mas como pastor tu está em Giroá por isso? porque eu estou na terra do avivamento eu estou no lugar da geografia onde o Senhor quis abençoar é o lugar onde Deus vai mudar a região não é Giroazinho é a grande Giroá meu querido aqui o negócio vai acontecer em nome de Jesus e se você não sonha hein você vai travar o processo querido não faça isso e eu quero colocar esse sonho no teu coração estávamos na formatura da Carol lindo ela realizada com o sonho dela em ser médica e agora vai para mais uma etapa três anos da residência e muitos de vocês conhecem talvez você que estava me ouvindo agora pela internet conhece a Carol que ele falou duas vezes foi a primeira ovelha que eu ganhei a primeira jovem que a gente ganhou aqui em Giroá por isso que falamos e fizemos essa viagem para estar junto com ela era uma adolescente de 14 anos quando ela foi ganhar para Jesus a segunda foi a Carla aquela moça que acho que está ali atrás que estava junto comigo na viagem junto com o esposo dela o Alex e eu estava falando até com o Alex cara tu foi meu adolescente cara quando eu cheguei aqui era adolescente são homens mulheres casados e a Carol é essa moça e ela da medicina e minha filha disse assim pai eu descobri de fato que eu não tenho vocação para ser médico só pelo tempo de estudo e pelo relatório que ela deu de coisa ela não é demais para mim eu não tenho esse tempo para ser assim e eu glória a Deus nada contra os médicos e que Deus abençoe e chame muitas pessoas para esse processo mas eu tenho falado assim para para os meus filhos em vez de ser médico seja dono do hospital e contrate os médicos para trabalhar para você essa visão que eu tenho nós vamos ser donos de escola o que que custa um hospital ai pessoal isso é uma afronta já tem um hospital em Santo Anjo em Giroá e daí e se tiver mais um não é pessoal ele está viajando demais vamos parar com esse assunto e coisa e tal pois é esse é o problema se tua mente bloqueia quando eu falo essas coisas é porque há muito tempo você parou de sonhar eu conheço um pastor que há pouco foi conheço na história que há pouco foi recolhido pelo senhor Paul Young-Chul se você não leu o livro Quarta Dimensão leia ele orava uma bicicleta uma cadeira e uma escrevaninha que ele não tinha nada esse homem teve a maior igreja do mundo na Coreia escolas universidades condomínios apartamentos hospital o que você quiser a igreja era uma cidade TV e aí o Deus que está na Coreia é o mesmo que eu sirvo aqui basta sonharmos e quero finalizar com essa palavra então você precisa ter esse coração com sonho então querido se o teu discípulo está sonhando veja se não é alucinação se for alucinação às vezes talvez é imaturidade agora se é sonho de Deus põe a mão na cabeça ora com ele abençoa queira ver as coisas de Deus acontecer queira ver as coisas de Deus acontecer e elas vão acontecer estão acontecendo no nosso no nosso território o processo talvez seja mais lento do que você imaginava que ia ser entretanto correr ou caminhar é uma escolha sua comece caminhando mas treine a corrida para que você possa avançar o detalhe é que as pessoas começam caminhando e querem terminar rastejando não é crescente o que menos corre tem que voar porque a vida de Deus é assim e esse tempo essa vida passa como um sopro e nós temos muito o que fazer eu costumo dizer a expressão Deus tem pressa de ver o seu reino implantado porque o tempo é curto e há muito o que fazer e você pode ser esse instrumento então a identidade do discípulo é alguém então que tem um comportamento alinhado com o propósito de Deus uma linguagem que não denigre mas abençoa e libera decretos nessa direção e sonha sonha em ver as coisas de Deus estabelecidas queridos eu sei que você tem os seus sonhos pessoais e eles vão se concretizar não antes de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e você pode dizer assim pastor mas os meus sonhos já estão acontecendo e eu nem estou priorizando o reino tudo bem querido agora se tu está sendo abençoado e está crescendo nos teus sonhos sem ter colocado Deus em primeiro lugar e quando eu digo colocar Deus em primeiro lugar eu não estou falando no discurso religioso dizer não Jesus Deus está em primeiro lugar na minha vida não é colocar em primeiro lugar mesmo se você está sendo abençoado sem estar nesse processo imagina se você se alinhasse o quanto Deus não estaria fazendo para você às vezes nós eu me lembro uma vez que um jovem falou para mim jovem casado já disse assim pastor eu não sou dizimista mas Deus tem me abençoado muito eu não acredito nessa história do dízimo olha só eu tenho meu carro eu tenho minha casa acabei de comprar minha moto e eu olhei para ele pois é imagina se você fosse fiel o que Deus não poderia fazer na tua vida e às vezes a gente fica achando que o que possuímos com infidelidade é o ápice da nossa vida não Deus sinaliza as grandes coisas que ele pode fazer para você então sonhe mas sonhe grande em Deus porque sonhar pequeno sonhar grande é o mesmo desperdício de energia despende a mesma energia então se é para sonhar já sonha grande meu querido não sonhe pequenininho não mas coloca Deus na centralidade deixa eu ler o texto de novo que parece que não ficou tão bíblico hoje eu gosto de ler bem bíblico já não me chamaria de servo porque o servo não sabe o que fala o seu senhor mas tem o chamado de amigo sabe porque que você se torna amigo porque você começa a saber a vontade do pai amigo é aquele que sabe o que o senhor está querendo fazer porque tudo quanto ouvido meu pai tenho vos feito conhecer pode colocar o próximo não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos olha não foi você que escolheu Jesus não foi Jesus que escolheu você e nomeou você para você ir e dar frutos e aqui a revelação está nesse texto que eu comecei falando no início e vou encerrar trazendo para você e o vosso fruto permaneça escuta isso quando Deus ele te escolheu não foi você que escolheu ele te escolheu e nomeou você para você dar fruto se você der frutos sabe o que vai acontecer o teu fruto vai permanecer ah pastor mas eu tenho tentado frutificar e o pessoal não fica na igreja não está acontecendo então é que você está tentando pare de tentar e comece a conseguir em Jesus na vida que ele tem em você faça aquilo que ele designou a fazer e o teu fruto vai vir diga amém você vai frutificar sabe por que? nós queremos mudar a linguagem nós queremos mudar o comportamento nós queremos fazer os nossos sonhos e queremos que Deus venha e abençoe a gente põe o projeto assim venha agora e abençoe o Senhor não a gente tem que chegar para dizer Deus qual é o projeto manda aí para mim executar é bem mais fácil não tente adaptar a vontade de Deus naquilo que você quer fazer vai direto nele e ele te mostra o que é é muito mais simples Senhor aonde você quer que eu vá está aqui o projeto faça meu filho porque se eu estou dando o projeto eu vou te dar o recurso eu vou te dar a condição eu vou te dar todo o apoio necessário e vou te suprir em tudo que você precisa e nós continuamos teimando em querer fazer o nosso projetinho e trazer Deus para abençoar e oramos Senhor abençoe o meu projeto abençoe o meu projeto abençoe o meu projeto e daí está ali os anjos com tudo pronto para te entregar muito melhor do que aquele muito melhor do que aquilo que você pensou que era o ápice no teu sonho e na tua mentalidade Deus está ali com algo grande para te entregar e os anjos estão dizendo e aí no momento que ele acordar que ele entender que eu tenho algo pronto para ele aqui nós vamos derramar enquanto isso deixa ele continuar orando e aí as pessoas desistem porque esquecem que o dono de todas as coisas é o Senhor e ele está intimamente relacionado contigo e desejoso de ver o filho amado realizar os seus sonhos mas não efêmeros sonhos mas aquilo que vem do coração dele e que alegra o teu coração e que se perpetua nas gerações porque aquilo que você faz não sei se você já teve essa experiência você compra algo e você deseja tanto aquilo que você queria que era até mesmo o teu sonho passa um mês ou dois parece que aquele sonho perdeu a graça porque esses são os efêmeros sonhos do nosso coração agora quando Deus te deu um sonho e você realiza meu Deus você começa cada vez que você entra no local cada vez que você chega num lugar você diz assim meu Deus é isso e você nunca chega assim ah cansei enjoei desse prédio cansei dessa igreja cansei desse povo se isso fosse gerado no meu coração certamente eu já tinha desistido e saí daqui a muito tempo mas quando eu sou surpreendido pela mão de Deus movendo não só no material como no físico e no espiritual eu começo a entender poxa meu Deus olha o que tu está fazendo olha é muito além do que tudo que eu podia imaginar ou pensar e ele está fazendo e continuará fazendo e vai fazendo na sua vida também e olha só esse fruto vai permanecer então a fim de que tudo agora olha que coisa não sei se você prestou atenção nisso então ele se escolheu você vai e faz aquilo que ele escolheu você para fazer e nomeou para fazer e você vai dar fruto o teu fruto vai permanecer e tudo que você pedir em nome o pai vai conceder para você tudo que ele que você pedir ele vai conceder e quando eu comecei a ler esse texto não sei se eu consegui passar o que eu entendi mas eu comecei a ler esse texto e disse peraí tu que me escolheu e me designou para fazer álcool e me mandou dar fruto não foi meu desejo foi a tua escolha mas eu fiz eu vou frutificar aí o que ele está dizendo teu fruto vai permanecer porque tu está fazendo aquilo que eu te designei para fazer o compromisso do fruto permanecer meu não seu tu simplesmente me obedeça e faça me obedeça e comece a fazer e o fruto vai permanecer e aí quando tu fizer isso tudo tudo é quanto meus irmãos tudo quanto em meu nome perdidos ao pai ele vai conceder para você tudo mas tem um submeter-se antes olha o 14 por favor vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando agora vamos para o 15 já não me chamarei de servos porque o servo não sabe o que faz seu senhor eu vou chamar vocês de amigos porque vocês estão fazendo o que eu estou mandando agora vocês são meus amigos e a amizade de Deus conosco nos faz realizar a sua vontade e aquele que faz não é que você não vai ser servo você vai ser mais quanto mais amigo mais servo você é e isso acontece no discipulado também porque quando você é um amigo você tem prazer em servir se o teu amigo está ali você dá um jeito de arrumar as coisas amigo é amigo e você ama estar próximo e ama agradar e ama servir você aprofunda esse relacionamento e olha só que coisa o discipulado de fazer amigos remove o complexo de que o discípulo está apenas para servir o discípulo do lado de fazer amigos remove aquele complexo é eu fiz tudo para ele e olha só eu fiz tudo e a gente ouve muito na igreja eu fiz tudo servi fiz tudo e esse pastor é ingrato ou esse discípulo é ingrato olha o que eu fiz por ele você sempre foi servo mas nunca foi amigo porque um amigo ele não serve por algo para alegar ou por temor ele serve por prazer esse amigo é Doulos que é o escravo da orelha furada é aquele que desejou ficar com o seu senhor e servir por amor e por amizade é isso que eu estou dizendo você é assim se você fizer o que eu mando você vai ser meu amigo e aí se tu é meu amigo você tem tudo o que você precisa finaliza aqui quando entendemos o porquê de ser um discípulo entendemos que o chamado do mestre é para multiplicar aquilo que recebemos você vai ter discípulos ao seu lado que vão ter sonhos que vão ter comportamentos e linguagem diferenciada que vão ser amigos amigos de Deus e seu amigo amigos de Deus e seus amigos então pense em discípulos como amigos e eles serão frutos permanentes e tudo que você precisar o senhor vai dar para você